Estou em busca do spray de cabelo, galera. Azul. Deixa eu ver, ó. Não! Achei, gente. Olha a cor disso. Meu Deus. Será que o meu cabelo vai ficar dessa cor? Tá chovendo, gente. Coitado de minhas seguranças. Olha só a chuva, gente, acontecendo. Tudo molhado. Ó, Brasil. Tá caindo, ó. Vocês curtiram literalmente o último vídeo, né? E a gente chegou a 100 mil curtidas. Pra que não viu, me transformei na MC Pocahontas. E hoje irei repetir essa vergonha, só que me transformando na MC Tati Zaki. Olha isso, ela tem cabelo azul. Eu comprei esse negócio aqui, ó, pra me transformar. Olha essa cor, Brasil. No vídeo da MC Pocahontas, eu fui em Campo Grande. E no vídeo de hoje... Eu fui em Campo Grande de novo. O Mico falou, vem, Sclean, eu tô indo. Vamos que vamos. Essa aqui é a foto que eu vou me inspirar hoje, hein, gente. Agora eu vou começar a maquiagem. Será que vai ficar igual? Não, né? Nunca fica, porque eu sou péssima na maquiagem. Mas tudo bem. Ó, se esse vídeo aqui bater 100 mil likes de novo, eu vou fazer pra vocês vestindo a roupa da Valentina, que é a minha sobrinha de um ano, gente. Aonde que vai dar uma roupa de um ano? Quica agora no... Quica, gente? Agora eu não gostei. Ah, que lindo. O meu segurança é um cara de pau. Olha isso, querendo desistir do trabalho, gente. Escuta o áudio. Ah, você tá vendo como é que tá o tempo, né? Tu acha que não vai dar ruim, não? Tem guarda-chuva em casa pra quê mesmo? Ah, tá. Bisseguera pra se molhar. O que começa a transformação, Brasil? Kit... Kit completo de maquiagem já está aqui. Essa make é mais ou menos, hein? Tentar ficar o mais branca possível. Pincel de ouro, hein? Se não tiver, não funciona. Já que era pra ficar branca, toma aí. Tenta. Sobrancelha tá bem pretinha na foto. Vamos exagerar. Tô passando um branco, gente, aqui assim, nos meus olhos. Não tá pegando, porque isso aqui é vagabundo. Eu não tô mexendo branca o bastante. Vou passar esse aqui, ó, gente. Deixa bem... Ela tá de gatinho, gente? Eu acho que esse é um gato pela metade. Calma. Eu juro que vai dar certo no final, gente. Aí, aqui no cantinho do olho também tem um preto, né? No canto. Difícil, né, galera? Ai, tardão. Tem que tomar cuidado com os olhos. Vou colocar esses cílios postiços aqui nos meus olhos. Tem que ter muita hora nessa calma, hein, galera? Sente-se. Fica calmo. Meu Deus, tô torto demais. Ai, meu filho. Cadê meus seguranças? Pra me ajudar. Um batom vinho, gente. Amo batom vinho. Ó, isso aqui que eu tô fazendo, dá pra ver... É... É pra tirar a cor da boca, sabe? Coisa de profissional, gente. Quem não é, não entende. Patizar que também tem bocão. Dificuldade, assim, vocês não complicam, né, meninas? Como é que faz? Aumenta. Oi, papi. Deixa-me louca. Mamacita. Água na boca. Ela não tá nem aí pra quem vai olhar. Por mais que a maquiagem esteja igual a dela, porque foi perfeitamente feita, não tá muito igual, gente. Porque meu cabelo ainda não tá azul, entendeu? Vou pegar agora a roupa. Aqui. Essa aqui, ó. O mais parecido com o que ela tá é esse aqui mesmo, gente, que eu tenho, ó. Que eu uso sempre. Look escolhido, gente. Agora nós vamos pintar o nosso cabelo. Quer dizer, o meu, né? Ai, tô nervosa. Tomara que pegue, né? É agora. Amei. Azul, Brasil. Lindo. Fiquem agora com a transformação completa de Tati, Jaque, que sou eu. Ela vai descendo até o chão. A mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Fiquem agora com a transformação completa de Tati, Jaque, que sou eu. Fiquem agora com o outro. Abre a porta, por favor. É, abram a porta. Abre a porta, por favor. 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 Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta.